E chegámos aqui ao nosso alojamento AirBnB, entramos por aqui, vá, por aí por dentro, tu é aqui por aqui dentro, e é ali à frente, temos a chave ali à frente. É por sensores, fechamos também a porta, vamos meter aqui uma camarazinha para ver, e o apartamento é esse está aí. Ai, tão giro. O apartamento é aí, então aí teremos as duas camas, a cama de Casale e a cama de Kevin, e a casa do banho aqui deste lado. Ai, tão giro. Agora vamos ligar aqui o rosto para ver. Vamos ligar para ver o Mário. Vamos ligar aqui, ligar aqui. Ai, é muito giro. Ligar aqui para vermos. Agora temos aqui a entrada, temos aqui as toalhas. Olha aquela piscina é parecida à nossa. Toalhas, aqui a mesa, senha do Wi-Fi. Aqui temos a casa de banho deste lado. A luz liga-se aqui, não é? É, a casa de banho, com o chuveiro. É que eu acho engraçado, não está? Ir para este lado. Temos duas camas, não é? Aqui a cama de Casale e a cama de criança. Ok, é lindo. Temos uma televisão, temos internet sem fios. E olha lá, micro-ondas. Temos aqui, olha lá, e só para aqui, para a vista, não é? Pronto, estão a ver? Cabine. Ela está por rir, não é? Está aqui, sim. Vou jogar aqui as luzes. Pronto. Vou jogar aquela luz ali. E aqui este ensinamento, podemos meter aqui o carro. E aqui por cima temos... Ali, esta bonita paisagem. Estão a ver? O nosso apartamento fica daquele lado. Vamos lá ver ali por perto. O apartamento. AirBnB, está o link na descrição. Podem ver aqui. Fica aqui o apartamento. Tem esta linda vista, estão a ver? Ali parece uma ilhazinha. Ali temos uma doca. Iremos chamar também ali em baixo. Mais daqui a bocado. É, é muito cheiro. É para esta bonita vista. O que é que acho? O nosso carro ficou ali na parte de cima. O nosso carro ficou ali... O nosso carro ficou ali na parte de cima. Ficou aqui. Temos aqui, se quisermos poder, podemos chegar com o carro, não é? Para quem tem confiança. Mas o nosso problema não é tão simples coisa. Podemos chegar para aqui. Quem nem quiser pode deixar o carro ali em cima. Vamos lá ver ali em cima. O senhor mora por cima. E nós ficamos ali no anexo em baixo. Veste a subida. Bora Kevin. Vamos lá ver. E aqui é a parte de cima do estacionamento. Agora estacionamos o carro mal. Está aqui o carro. Está mais estacionado. Para termos de dar a volta, arrumamos ali um bocadinho lá atrás. Que é para andar. Estamos a ver? Aqui a estrada. Esta. Aqui a vista temos. E a casa do Airbnb, esta aqui. Estão a ver? Esta. Bonita paisagem, não é? Até o Lucila, quem está achado a casa até agora? É bonita. É bonita? A estrada é que não apreste. A estrada é que não apreste. É muito inclinada. É inclinada para o Lucila. Está bem? Bom, então leve um carro agora ou leve um pouco? Podes levar tu. Então vamos para onde? Pronto. Então vamos lá. Seguir viagem. Vamos até o próximo filmagem. Espero que tenham gostado aqui do apartamento. Faremos mais imagens depois. Até já. Até já. Figurífico. Já abastemos aqui as nossas coisinhas. Ou remogigrante. De parte de baixo. E assim, à noite. Com as nossas estrogias todas. Tomar um pequeno almoço. Com o nosso café-leite cortado. E aí o nosso petriche. Então Lucília, o que é que achou aqui do alojamento? Como é que dormiu? Muito bem. Muito bem? Dormiu bem? Sim. O que é que achou de mala? Deixando aqui o tempo baratinho. Deixando aqui o tempo baratinho? Ah! Tio Kevin, gostou? Gostou. E qual é que foi o ponto negativo? Nenhum? Pronto. Pronto. Ah, e cá estamos no apartamento. Temos aqui a vista, esta janela. A vista aí para... Aqui para a ria, o rio, o que é que é? Ali a piscina para baixo, olha aí. Os barquinhos, olha, estão a sair agora os barcos. É, dois barquinhos a sair ainda. Um para a pesca. E aqui, e aqui temos aqui os trunfos, os pitufos. E a abelha maia. Lá, a abelha maia. E vamos agora. Vamos lá, vamos com as coisas e estamos de saída. Até já. E amanhecer aqui em Espanha, é assim aqui neste lindo alojamento, como estão a ver, um pouco ventoso, a prometer chuva. Esta é a nossa vista, apenas só temos ficado uma noite, mas estamos de viagem aqui por vários sítios, por isso em filmagens. Este aqui é o alojamento de manhã, como estamos a ver, deixamos ali a rampinha, fica na parte de baixo, na garagem, onde ficámos. E deixámos o carro aqui nesta curva, aí rumadinho ao canto, como não queríamos descer aqui, por causa da inclinação, olha lá, embarque lá ao fundo. Depois temos aqui quase uma mulherzinha, ali daquele lado, como estão a ver, vamos para aquela zona, vamos para ali. Mais uma ponta lá em cima, também inclinação aqui das ruas, e as casinhas todas assim, colina acima. Espero que tenham gostado aqui do alojamento, fica aqui a dica, se virem aqui para esta zona, já sabem, podem contar, que o preço está aí, é um bom preço. Obrigado por assistir, que sejam felizes, e continuem por aí, a seguir os meus vídeos, os nossos vídeos, os meus todos. Até!